Oi gente, bom dia! Hoje nós vamos começar o vídeo assim ó Com muita chuva, meu povo! Está chovendo desde as 7 da manhã, ó Não para, não é uma chuva forte, é uma garoa forte, sabe? Uma garoa forte, não é essa tempestade nem nada não É uma garoa forte, olha Mas tá gostoso e tá frio, hein? Tá começando a esfriar bastante aqui em São Paulo já Tô penteando aqui os cabelos porque eu vou lá no mercado agora Gente, tá chovendo, nossa, tá um dia bem chato Bem assim, sabe aquela garoinha chata? E eu tenho que ir lá no mercado, né? Porque eu tenho que comprar mistura, né? Minha mistura acabou Eu acho que eu vou colocar o meu tênis, sabe? Porque eu não gosto de sair dia de chuva, assim? Eu não gosto de sair... É... De chinelo Eu acho que meu pé... Meu pé fica coçando, sabe? Agora é 8 e meia da manhã Eu vou sempre assim umas 8 e 40, 15 para as 9 Porque aí o mercado não é tão cheio Eu vou terminar de pentear o meu cabelo E vou lá no mercado rapidinho Tô com uma cara de sono Nossa, porque agora de manhã eu não tava me sentindo muito bem Eu tava... Eu levantei assim, sabe gente? Com a tontura, o mal-estar Aí Eu tomei um banho quando eu fui levar o Lu Eu tomei um banho aí Eu me dei uma melhoradinha Mas sabe quando você tá com aquele mal-estazinho assim chato? Eu tomei uma água com limão pra ver se melhora Mas tô com um pouquinho de mal-estar Não tô grávida não, tá? Daqui a pouco a pessoa fala Ai, tô grávida Não tô grávida não, viu? Tô grávida não É... Mal-estar mesmo, não sei Acho que ou eu comi alguma coisa que não me fez bem Né? Ontem à noite Ou é por causa do mal-estar mesmo, né? Que a gente às vezes acorda com mal-estar, né gente? Então eu vou calçar meu tênis e vou lá Pra ver se eu compro Não sei se eu vou gravar lá no mercado não Porque eu tenho um pouco de vergonha de gravar em mercado Eu vou levar o celular pra me ver Se eu conseguir gravar alguma coisa eu gravo Mas eu vou lá comprar mistura Então eu vou calçar meu tênis agora Eu vou levar o celular pra me ver Eu vou levar o celular pra me ver Gente, eu cheguei agora do mercado Tá caindo uma garoinha assim, sabe? Que não para E... Cansei Eu tenho que trazer um monte de sacola Sozinha Né? Antes o meu filho me ajudava Mas agora Ele tá estudando a partir da manhã, né? Então Mas eu cansei, gente Uff! Ainda tem que vir com o guarda-chuva É ruim, hein? Mas vou mostrar pra vocês o que foi que eu comprei Deixa eu tirar aqui Né? Aí vocês vão ver Eu não tenho... Eu não... Eu tenho vergonha de ficar gravando em mercado Eu até pensei em gravar lá Todo mundo fica te olhando, né? Porque o povo acha que gravar é uma coisa do outro mundo Então eu fiquei com um pouco de... De receio De gravar lá, gente Eu ia trabalhar nesse mercado aí Já tava tudo pronto pra mim trabalhar nesse mercado Qualquer dia eu vou gravar isso pra você ver Como ele é grandão Ele é um hipermercado, na verdade, né? É... Já tava tudo pronto, né? Eu já ia levar documentação Eu ia trabalhar até na padaria Nesse hipermercado aí No ano de 2014 E aí, gente O que que aconteceu? Né? Senta aqui e lá vem a história O meu filho Luan, vocês sabem que ele tem esse problema respiratório De bronquite, sinusite, né? Alergia Ele ficou muito ruim Na época Bem na época Bem na época que eu ia trabalhar no mercado Já tava tudo acertado pra me levar documentação Tudo, gente Eu já tinha tirado xélicos, os documentos Tudo, meu cabelo tá todo soltando É... No outro dia eu ia levar documentação O meu filho ficou doente Doente, 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 doente mesmo Ficou muito ruim Falta de ar A bronquite muito atacada Ele até queria ficar internado E aí No fim Sabe qual foi o resultado? Eu desisti Do emprego Porque eu não podia deixar ele doente, né? É... Com bronquite Com asma Com tudo E trabalhar Eu não ia conseguir trabalhar sossegada, né? Então eu acabei desistindo, gente Acredite se quiserem Eu acabei desistindo do emprego Mas Eu penso assim Deus sabe de tudo Deus sabe de todas as coisas Por algum motivo Que depois eu vou entender Qual foi Eu não sei Deus fez que o meu pensamento Não... É... Que eu não fosse aquele dia É... Fazer a... É... Fazer... É... Levar minha carteira Pra eles assinarem tudo Deus sabe de tudo Deus sabe Eu não questiono Sabe? No começo até eu fiquei assim Ah, meu Deus Por que eu não aceitei? Por que eu não fui? Né? Eu tava precisando do emprego Não precisando assim Porque o meu esposo Ele trabalha Mas sabe? É... Quando você quer ter a sua independência O seu dinheiro, né? É... Sabe? E ajudar o seu esposo também, né? Mas Eu não sei, gente No dia... No dia de ir Eu acabei desistindo Por causa do meu filho E eu não me arrependo não, viu? Não me arrependo Não sei nem se eu estaria lá até hoje, né? É... Eu sei que por algum motivo Foi E Deus um dia Vai me mostrar o motivo Né? Qual que foi Eu não sei qual Mas Deus sabe qual é E Deus sabe o que é melhor pra gente Então... Né? Deixei, ó Na mão dele Agora sim Eu vou mostrar a mistura pra vocês Vou virar a câmera O que eu comprei hoje? Hoje tava um precinho bom, viu? Então eu trouxe sempre um pouquinho a mais De um quilo, né? Tava um precinho bom, ó Joga Joga pro mercado da avó Hipermercado da avó Gente, eu trouxe colchão mole Hoje o colchão mole tava bom Tava barato Então nós é dessas, né? Eu trouxe... O quilo tava... O quilo... Peraí O homem colocou aqui o negócio O quilo, gente Era R$19,98, tá? Aí eu trouxe... Mais de um quilo Deu R$22,86, tá? Aí tinha o... É... A 100 A 100, né? O A 100 tava R$14,99 Mas tá uma carne bonita Parece até miolo de A 100 Ó Tava R$14,99 Então eu trouxe Um pouquinho mais de um quilo Deu R$17,96, tá? Esse A 100 cozidinho com a batatinha, ó Que delícia É... Aqui é carne moída Carne moída É que eles pegam o pedaço pra moer, né? Então eles cobram o... O mesmo preço do A 100, né? Que é R$14,99 Então ele moeu Meio quilo Deu R$7,61 Aí eu trouxe bacon Gente Sabia que bacon É melhor... É assim Ele é mais saudável Do que o óleo Porque o bacon Ele é do próprio É... O bacon é do próprio porco, né? Não é o óleo O óleo Que a gente coloca na comida Então quantas vezes Eu vou temperar feijão Arroz Eu pego, derreto Um pedacinho desse... Desse bacon aqui, ó Na panela E faço o arroz E fica uma delícia, gente Uma delícia, delícia, delícia O arroz você frita Depois você tira os pedacinhos fritos E faz o arroz E o feijão você deixa Nossa, que gostoso Que delícia que é Né? Fazer feijão com bacon Eu amo feijão com bacon Nossa, amo, amo feijão com bacon Acho que todo dia Toda vez que eu cozinho feijão Ou eu coloco dentro da panela Ou eu frito depois com alho Fica uma delícia, gente Que delícia Eu amo feijão com bacon Aí eu pedi pra menina pegar Nossa, acredita, ó Eu falei pra ela Você vai ganhar na loteria ou eu? Eu não vou Porque eu não jogo Então eu não vou Se ela joga, ela vai ganhar Eu falei pra ela assim Eu quero 200 gramas de bacon Acredita que ela pegou 200 gramas de bacon, ó Pra vocês não verem aqui, ó Eu tô mentindo, ó Olha, gente 200 gramas certinho Ela nem cortou Esse pedaço aqui Tava lá dentro Ela pegou lá E pesou Eu falei Nossa É raro, hein? Raro Eu falei pra ela Joga na loteria Porque eu não jogo, né? Eu não sou dessas De ficar jogando Aí deu bacon, gente Deu 4,38 A mortadela hoje Perdigão Ouro, perdigão Tava 1,19 100 gramas Eu trouxe 300 gramas Deu 3,46 Os meninos gostam Com um pãozinho Eu trouxe até pão também Os meninos gostam, né? Quando eles chegam da escola Eles não é muito de tomar café Eles tomam um cafezinho Com leite Às vezes com uma bolachinha Às vezes não comem nada, gente Então quando eles chegam da escola Eles gostam O Lucas já chega na hora do almoço Mas o Luan Ele chega ainda um pouco antes do almoço Então ele gosta de tomar um cafezinho Aí eu trouxe Pra ele tomar um cafezinho com pão Porque de vez em quando Não faz mal Que nem eu falo Tudo na sua vida tem que ser regrado Não pode ser sempre Sempre, sempre, sempre Então eu trouxe 300 gramas Aí eu amo coxinha da asa Vocês sabem Que sempre eu trago Sempre eu trago coxinha da asa Eu trouxe 2 quilos e pouco E o quilo tava 9,99 Nossa, super barato Coxinha da asa, gente E uma carne branca Tá de frango gostosa Você pode fazer assada Frita Cozida Do jeito que você quiser Cozida com batata Que nem eu fiz ontem à noite Que delícia Que delícia Então, ó Eu comprei Deu 22,24 2 quilos Mas o quilo tava 9,99 Aí Aqui tem um pedaço De contra Uma peça de contra filé Meu esposo falou Pra me tirar do congelador Não sei se ele vai assar Hoje, né Na churrasqueira Ou amanhã Não sei Aí eu trouxe Pra completar O contra filé Que tem aqui na geladeira Eu trouxe Se ele for fazer churrasco, né Eu trouxe linguiça Aurora Tava 12,98 quilos, ó Da linguiça Aurora, ó Linguiça é que aqui Eles colocam o papelzinho Tudo embolado Mas é linguiça Aurora É 12,98 quilos Eu trouxe 15,29 Aí eu trouxe peito de frango Sem pele E sem osso Também, tá Opa Peito de frango Sem pele E sem osso Sem pele Sem osso E o quilo Tava 9,99 9,99 o quilo Eu trouxe um quilo E um pouquinho Deu 13,51, tá Essa aqui foi a parte da carne Do mercado Eu achei super em conta, gente Eu achei o preço super bom Hoje tava Nossa, tava muito bom o preço Muito bom mesmo, né Eu vi esse iogurte aqui Tava por 2,69 Tipo aqueles É, não é o iacute, né Gente O iacute mesmo O original é 7 reais, né Esse aqui tava pro 2,69 Eu trouxe pros meninos Pra eles tomarem Né Tava baratinho Na promoção 2,69 Esse aqui, ó É da Batavo Eu trouxe de graviola Porque é o que a gente mais gosta Tava 1,35 Cada um O preço dele é 1,80 Parece E a promoção do mercado Era 1,35 Aí eu trouxe dois Aí eu trouxe alho O alho tava 2,69 O quilo O quilo não 100 gramas 2,69 Não sei quanto que deu aqui Não sei Mas deve ter dado uns 5 reais aqui Aí eu trouxe pão, gente Pão francês Pão francês Eu pedi 8 pães Pro rapaz lá E deu 5,30 O quilo do pão aqui, gente É 10,90 Vocês tão vendo? É caro, né Eu acho caro, gente Porque aqui embaixo A gente tem uma padariazinha Aqui de vila Aqui mesmo A moça vende Cada pão 30 centavos Então se você for olhar 10 pães Dá 3 reais, né 10 pães Dá 3 reais E eu comprei 8 Deu 5,30 Mas como eu já tava lá no mercado E era cartão, né Cartão do mercado Então, né Eu já trago tudo De lá mesmo Porque aí já economizo Dinheirinho aqui Como era cartão, né Já economizo dinheirinho aqui Então essa daqui foi A minha mistura Desta semana E hoje nós tá como? Com frio Chovendo Hein? Com frio Vai no meio da rua Hoje nós tá Com frio Chovendo E o tempo Feio Feio Ó Ó Chuva Só chuva, gente Ó o tempo Aí vocês cantam aquela musiquinha lá Chave, chuva, chave Me ? Leandro Temerinho ri Chavo Chavo Obrigado.